Música E faz parte daquilo que eu sonhei Não vou correr sem lutar Não vou morrer sem vencer Eu vou conseguir chegar até o fim Música Eu vou vencer com a saudade o teu maior Ser um malpreendedor Sem parte do leio Eu vou vencer com a saudade o teu maior Ser um malpreendedor Sem parte do leio Música Sem parte do leio Sem parte do leio Com a saudade o teu maior Ser um malpreendedor Sem parte do leio Mas faz parte daquilo que eu sonhei Não vou morrer sem lutar Não vou morrer sem vencer Eu vou conseguir chegar até o fim Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.